Salam pessoal, Rabino Jax, hoje eu estou chutado, vou fazer dois vídeos, fiz um agora sobre sonhos, vou fazer alguma coisa um pouco mais racional, tópico que eu sempre busco discutir com vocês que é como melhorar, como ser uma pessoa melhor, como se comportar melhor, isso no judaísmo se chama derech eretz, derech é o caminho, eretz é terra, ou seja, como as pessoas deveriam se portar, como as pessoas deveriam se portar, derech eretz, palavra muito importante, há várias sessões da literatura judaica, por exemplo, no Talmud, em Shabbat, em Pesachim, em Babacama, em derech eretz, Zuta, que falam de comportamento, claramente, todo um livro na Bíblia, o livro de provérbios, e, talvez o meu mais favorito, que eu já dei tantos cursos para o pessoal da Bíblia, que é Pirkei Avot, que eu acho que é o máximo para saber como se comportar, porém, vamos ver, o que vocês têm que saber, primeiro, que derech eretz é um termo que se refere a um bom comportamento, a cortesia, ser educado, etiqueta. Os rabinos estavam muito preocupados com isso, ou seja, não era só, não estavam só preocupados com que tipo de óleo você tem que usar para acender as velas de Shabbat, ou como que você tem que balançar o lago etrog, mas estavam preocupados em criar regras para o bom comportamento, para a pessoa ter um bom nome, para você, para si mesmo, e para melhorar a sociedade como um todo. Tem um tratado no Talmud, que eu mencionei, que chama Derech Eretz Zuta, que é uma coleção de ensinamentos éticos, que tem essas regras de conduta, um dia eu ainda vou dar uma aula, um curso completo, sobre isso para o pessoal da Bíblia Brachá, e ele demanda, pede paciência, gentileza, respeito pelos idosos, perdoar rapidamente, está disposto a perdoar rapidamente, e vários dos ensinamentos, das lições de Derech Eretz Zuta são, na verdade, não para as massas, mas para os estudiosos, para os sábios, para os rabinos. Agora, porém, ah, eu vou dizer, finalmente, Pirkei Avot, em capítulo 5, versículo 19, dá a ideia do qual seria o caráter ideal, e é assim, quem tem essas três qualidades é um verdadeiro discípulo do nosso pai Abrão. Um bom olho, uma mente humilde, e um espírito simples, não altaneiro. Bom, eu vou dar para vocês aqui dez regras para um bom comportamento, para ter Derech Eretz, tiradas de fontes rabínicas, eu vou dizer a fonte, tá? Primeiro, vem, se dirige, dirija-se às pessoas pelo seu nome, porque nada é mais agradável para a pessoa que escutar o nome dela. E essa ideia não só é comum em, por exemplo, o nome dele, Dale Carnegie, como fazer amigos e conquistar as pessoas, não sei o quê, ele diz isso também. Já no Talmud, no Talmud da Babilônia, em Yoma 4B, diz, Quando você fala com alguém pela primeira vez, você tem que se dirigir a ela pelo nome dela. Da mesma maneira como Deus chamou a Moisés pelo seu nome na primeira vez que ele falou com ele. Segunda regra, não entre de supetão na casa de alguém, mas espere até que alguém venha à porta. No Talmud da Babilônia, em Babacama 33a, diz, Quando alguém responde sim, quando você bate na porta, não significa que você tem que entrar, mas esperar que ele venha a abrir a porta. Não vai, então, supetão. Terceiro, toma cuidado com as suas palavras. No Talmud da Babilônia, Pessahim 3a. Rabi Yoshua Ben-Levi disse, Nunca use uma expressão indecente, mesmo que você tenha que usar mais palavras para completar a sentença. Quarta, vem do Zohar, famoso livro da Kabbalah. Versículo 2, página 233b. A ideia é, seja humilde. Deus é amigo da pessoa que é humilde. Quinta regra, tenha compaixão. Então, vem do Shabat 151b. Pessoa que tem compaixão pelo outro, vai receber compaixão dos céus. Sexto, também, o Talmud da Babilônia, Yoma 87a. Depois de ofender alguém, busque a reconciliação. Diz lá, aquele que ofende um outro ser humano, mesmo que somente com palavras, deve buscar se reconciliar com essa pessoa. Sétima regra, vem de Maimonides, do Mishneh Torah, as leis em relação a disposições morais e a conduta ética. Capítulo 6, versículo 7. A pessoa que chama a atenção de outro, deve fazê-lo em privado. Falar com a pessoa que agiu mal, com gentileza e com cuidado, com carinho. E mostrar que ele está falando, para a pessoa que você está chamando a atenção, que você está falando somente para o bem dele. Oitava regra, vem de um livro um pouco posterior, chama Sefer Hasidim. Não se meta, não se meta, isso é ótimo. Diz lá, não se intrometa na briga de alguém mais. Não é da sua conta. Diz lá, não sou eu. Nove, vem do livro de Provérbios, na Bíblia, 17 e 22. Seja feliz, seja uma pessoa feliz. Um coração alegre é um ótimo remédio. Diz lá. Dez, em Perquê Avô, capítulo 4, versículo 12. Seja generoso. Aquele que diz, o que é meu é teu, e o que é teu é teu, é um santo. E, por ver das dúvidas, eu falei 10, mas para vocês eu vou dar 11. Uma mais, última mais. Grátis, porque sou generoso. Sacou? Dere Hered Zuta. Eu falei, capítulo 6, versículo 4. Deixa para lá os insultos. Diz lá. Uma pessoa deve deixar de lado, não pôr atenção aos insultos e não se glorificar a si mesmo na humilhação dos outros. É isso aí. Eu acho que são ideias ótimas para Dere Hered, para ter uma vida boa, ética e moral. É o que a gente falou sobre o que é ética e moral antes. Ok? Shalom. Se você ainda não se inscrevou nesse canal, eu não sei o que está errado com você. Porque é grátis, recebe todos os vídeos quando eu ponho. Faça um judeu no Kansas feliz. Se inscreva aí no canal, rapaz. Tchau.